A noite do banheiro Cheguei, Anny Oi Bebe Oi Pode entrar, nossa, eu tô muito ansiosa por essa noite Ai, que bom, e aí, seus pais já foram? Sim, já foram, só tá a gente aqui em casa E eu já tenho muita coisa pra gente fazer, sabia? Ah, que legal, você fez uma programação pra gente, né? É, olha, primeiro a gente vai ver filmes na Netflix Aí depois a gente vai ver historinhas da Mariana e Nana no YouTube Ah, tá bom, que legal Então a gente não vai dormir hoje, né? A gente vai passar a noite fazendo coisas Nós vamos desenhar, fazer dancinhas do Tik Tok Ah, entendi Então você fez essa programaçãozinha sem graça pra gente fazer, né? Eu tenho uma ideia bem melhor, Anny Como assim? Dancinhas do Tik Tok e historinhas da Mariana e Nana são bem legais Ah, mas isso é quando seus pais estão em casa Eu tenho uma ideia, nós não estamos sozinhas? Já estamos Numa noite de sexta-feira? Sim Eu pensei da gente ver coisas de terror O que você acha? Olha, eu posso botar aqui, ó Eu fiz tanta coisa legal pra nossa lista de programação Você tá com medo, né? Não, não tô com medo Eu só digo que eu queria fazer essas coisas da lista Ah, vai por mim, Anny A gente vai se divertir muito mais se a gente fizer coisas de terror Ah, não sei não Terror é meio assustador É, medrozinha, tá? Só nada Olha, eu descobri um site só sobre lendas de terror Você sabia que tem lendas que dá pra gente fazer em casa? Ah, não, não quero fazer isso, tá bom, Bebby? Ah, não seja medrosa, Anny Deixa eu te mostrar algumas bem leve, então Ah, Fih, mas eu não quero fazer isso hoje Ah, você me chamou pra dormir na sua casa Tem que fazer a minha vontade também, né? Ai, meu Deus Vai, senta aqui que eu vou te mostrar Ó, tem assim, tem tabula heroígia, mas a gente não tem Tem a história do Mike Myers Ó, essa aqui, ó Essa que eu tava procurando Deixa eu ir pertinho de você pra você ver O quê? Olha, essa daqui dá pra fazer em casa, no banheiro Dá pra chamar no banheiro Hã? No banheiro? Sim, é a história da Loura do banheiro Você já ouviu falar? Já, já ouvi sim Então, é a Maria Sangrenta Não, não quero Isso é assustador E se isso for verdade? Então, eu vou fazer aqui no seu banheiro Mas na minha casa? Claro, mas isso ela não faz mal pra ninguém Como você sabe que ela não faz mal pra ninguém? Porque não tem escrito aqui que as pessoas morrem nem nada Quedo? É só uma visão É só uma visão Ah, não Olha É melhor não, bebe Olha, já dá até a instrução aqui Vamos, eu já tenho até como fazer isso Se anima, Annelisa Você me chamou pra isso Mas tem que ser na minha casa? Claro que tem Eu tô aqui com você Nós estamos sozinhas Porque é claro que tem Isso é pior ainda Então E ainda por cima na minha casa Fica mais assustador Eu já tô imaginando A gente entra no seu banheiro Não fica com medo Eu vou chamar três vezes Maria Sangrenta Pro espelho Você que vai falar, hein? Tá Aí eu vou chamar Maria Sangrenta São três vezes, tá me ouvindo, né? Maria Sangrenta Ela vai aparecer Viu? Funciona Mas eu vou te dizer Você vai desmaiar Ai, eu vou desmaiar de tanto medo Mas ela não faz nada Ela desaparece depois Ai, eu duvido Olha, vamos fazer o seguinte Eu vou fazer desse jeito Você vai ver É só uma aparição É uma lenda Mesmo assim Tomara que a sua lenda Não seja verdade Pra você ver Ai, vamos lá no banheiro Deixa eu fazer Você fica de longe Ai, aqui tá Na minha casa É uma desmaiadora ainda Ai, eu sempre quis fazer Eu também Olha Eu vou chamar nesse espelho aqui Fica no cantinho, tá bom? Tá bom Olha, eu não vou me meter Faz direito Tá Fica no canto É só uma imagem Uma aparição no espelho E a ideia tá sendo sua, tá? Eu vou chamar Maria Sangrenta Uma vez Já foi Maria Sangrenta Duas vezes Já foi Maria Sangrenta Três vezes Agora Aparece Maria Sangrenta Não apareceu nada Ué, mas devia Era assim que tava escrito Ai, eu sabia que era mentira Aparece Eu disse que era uma lenda Lendas são falsas Por que você quer tentar isso? Ah, poxa Mas eu tenho certeza Que isso é verdade Tem várias reportagens E entrevistas De pessoas que viram A Maria Sangrenta Ai, para de mentir As pessoas são doidas Não são nada Essa história existe De verdade Alguma coisa eu fiz errada Eu vou olhar de novo Peraí Não, vamos fazer Nossa programação Não, olha Existe a lenda Da Maria Sangrenta A loura do banheiro Da escola Ah, mas a gente vai Pra escola de noite E ela tá fechada A gente não pode Ir na escola A gente vai entrar É no banheiro Da escola, Anny Não, eu não quero ir Para de ser medrosa Eu tenho que fazer Minha vontade Você é muito medrosa, Anny Vamos comigo Eu sou sua melhor amiga Ai, mesmo assim Vai, vai É uma aventura e tanto Vai dizer que você não quer ver Se acontece de verdade Mais ou menos Não quero ver Vamos lá pra escola Vai, se anima Depois na volta Eu faço tudo o que você quiser Ai, tá bom Vai, deixa de ser medrosa É rapidinho A escola é aqui pertinho Ai, eu sempre quis ver Eu não tô te levando Pra ver a boneca do medo No cemitério Ia ser bem pior Ai, mesmo assim É muito assustador A gente ainda por cima Vai invadir a escola Ah, o que que tem? Nós somos alunas O que que pode acontecer Com a gente? Vai aparecer uma imagem No banheiro É só isso Confia em mim Vamos lá Ah, Fih Corre, corre Deixa de ser frouxa Olha Até que a escola Dá um certo medinho De noite, né? Tudo apagado Ah, Fih Você para Olha ali Até passam um carro Ali de cemitério Ai, gente Deixa de ser medrosa Vamos na aventura Eu vou Eu entro no banheiro então Tá bom Eu faço tudo Tá, eu vou ficar Do lado de fora Ah, Fih Você é muito medrosa A Ana Eu tinha que arrumar Outra parceira Pra invadir Vambora logo Tá bom Vamos Vamos Sobe, sobe Uuuuh Estamos na porta Da escola Ai, cara Eu não fico Fando sua voz assustadora Entra comigo Ah, não Você entra sozinha Eu fico aqui Do lado de fora Ai, você parece Até uma franguinha Com medo Vou entrar, hein? Ah, Fih Você parece uma vândala Invadida da escola Pare-se Aventura Eu vou desvendar Se a Maria Sangrenta Existe ou não Depois eu vou dizer Pra todo mundo Se ela existe mesmo Entrei, hein? Bom Estou aqui Na escola No banheiro Agora tem que funcionar Maria Sangrenta Maria Sangrenta Maria Sangrenta Eu estou te chamando Maria Sangrenta Três vezes já chamei seu nome Maria Sangrenta A luz tá piscando Acorda, Maria Sangrenta Meu Deus Tá fascinando Eu vi uma imagem No espelho Ei Para trás Para trás Para trás É só no espelho Meu Deus Ele existe de verdade Meu Deus Para trás Não, não Não se aproxima Não se aproxima Ai, não Que barulho foi esse? Ai, pareceu que a Beve gritou Será que ela já terminou lá? Acho melhor a gente ir embora Ai, meu Deus Beve Terminou Ué Eu não tô ouvindo nada Ela não falou nada Ai, agora Eu vou entrar, tá? Ai, eu tô morrendo de medo Era muito melhor Eu ter ficado lá em casa Vendo as séries Ai Beve Cadê a Beve? Beve, cadê você? Ai Beve Beve, acorda Para de brincar Isso não tem graça Beve, por que você tá assim? Beve, acorda Acorda O que que é isso? O que que você tá piscando? Beve Beve, acorda Isso não é brincadeira Não faz isso O que que é isso? Ai, meu Deus Aqui me ajuda Aqui me ajuda Beve 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 E aí, gente, cheguei! Oi, Nanda, beleza? Tá animada? Oi, tudo bem? Ainda bem que você chegou, tá atrasada, amor. Oi, amor, demorei, né? Deixei uma ficha pra mim, quero jogar aqui. Mas e aí, vocês estão animados pra amanhã? Claro, amanhã é o grande dia! Lógico que amanhã é o dia. Qual, 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 qual? Sexta-feira, três. Ai, me arrepiei. Fala de novo. Ai, filha. Sexta-feira. Sexta-feira, três. Ai, adoro. Para, Nanda. Olha, vocês não estão com medo, não, né? Que medo que não. É eu, hein? Ele tá achando que a gente é criança, Rafa. É verdade. Que criança o quê? Para com isso, olha só. Tá tudo no esquema, tá? Combinado. Sua mãe já deixou, Rafa? É, ainda não falei com ela, né? Deve ter que falar com ela logo. Ai, você, agora vocês sim, estão parecendo umas criancinhas. Mas se ela não deixar, eu vou embora mesmo assim. Tá bom, agora sim. Eu tô nem aí. Sente firmeza. Você vai sair escondida? Óbvio. Fala que foi sequestrada na sexta-feira três. Amor, me espera! Ah, vambora, já tô cansado. Vem. Já vambora, né? Então, ó, me liga quando falar com a sua mãe, tá bom? Tá bom, tchau. Ah, tchau, Mel, tchau. Tchau, amiga. Tchau, Victor. Tchau, Nanda. Tchau, amiga, liga pra sua mãe. A polícia passou, ainda bem que eu não sabia. Ai, eu tô sem tapacete, amor. Amor, vai devagar, vai devagar. Tá bom. Ai, filho, eu vou ir logo pra casa, né? Vê minha irmã. Eu vou telefonar pra minha mãe. Vou avisar que eu tô chegando logo em casa. Ai, tomara que minha mãe deixe. Oi, mãe, tudo bem? Ah, então, tô indo pra casa, tá? Deixa eu deixar a porta aberta. Tá bom, tá bom. Tô indo. Tchau, beijo. Tá, mãe. Vou logo comer o skate novo que eu comprei. Finalmente cheguei. Tô em casa. Oi, filha. Oi, mãe. Então... O que você quer falar comigo tão importante? É, então, amanhã é sexta-feira, 13, né? Sim. Então, amanhã eu vou passar aí num acampamento com meus amigos? Acampamento? Mas vai dormir fora a noite toda. Aff, mãe. Ih, a minha irmã já chegou. Deixa eu ir lá dar um oi pra ela. Ela deve ter saído com aqueles amigos mal legais que ela tem. Oi. Oi, filha. Tua irmã chegou. Mas acampamento? Você vai dormir fora? Que acampamento? A sua irmã tá me pedindo pra acampar. É, mas eles são pessoas grandes. Como assim pessoas grandes? Mas eu tenho que ir também. Não, você não tem que ir. Tem que sim. Eu quero conhecer seus amigos. Você quer, mas não pode. Por que não? Você não tem que querer isso. Mas não é você que decide. É a mamãe. Ô, vocês já estão brigando? Mas os amigos são meus. Mas eu só tô pedindo pra ir. Ô, mãe, caraca, ela não é nada roqueira. É um grupo de roqueiros. Tá, mas ela pode começar, né? Olha só, o negócio é o seguinte. Se ela não for, você não vai. Não, mãe. É, mas ela super... Então eu vou. Mãe, ela gosta de K-pop. Isso é cringe. Ela é criança. Ela é sua irmã. Não me interessa o que ela gosta. Você vai levar ela e pronto. Aff, mãe. Viu só, eu vou. Eu vou. Tá bom, mas Tô nem aí. Minha amiga vai ficar te assustando. Tchau. Viu, filha? Nossa, ela fica espetada. Você se comporta, tá? Eu vou me comportar, Cléber. Ah, você é um amor. Você é tão boazinha. Vamos arrumar sua mochila. E aí, amiga? Oi, não. Preparada? Sua mochila tá maneira, igual a minha, hein? É, eu sei. Que cara é essa? Tá desanimada. Dia sexta-feira, 13. Aff, porque minha mãe me obrigou a levar minha irmã. Não acredito. Tá brincando. Tá me trollando, né? Não. Hoje não é primeiro de abril. E o pior é que ela gosta de K-pop. Ah, e a tua irmã pequenininha, aquela pirralha? É, de sete anos. Ah, eu não acredito. E você falou pra tua mãe que ela não vai, né? Eu falei, só que minha mãe disse que eu só ia se eu levasse ela. Blá, blá, blá. Cadê a pirralha? Tá dormindo? Vamos sair sem ela. Ah, eu queria, mas ela já tá acordada, infelizmente. Bora, pirralha! Ela tá se arrumando. Mas eu tenho uma ideia. Hoje é sexta-feira, 13. Vamos contar a história de terror? Que ela vai ficar dentro da barraca morrendo de medo. Vamos. Aí a gente escuta nossas músicas. É, ela vai morrer de medo ali. Eu vou afogar ela no lago, hein? Ah, para com isso. Tá bom, tá bom. Eu só vou comer todo o marshmallow dela, então. Tá bom. Combinado? Tá bom, tá bom. Chama lá, tua pirralhada. Eu vou dar um susto nela agora. O que você acha? Seja feira 13, já tem que aquecer. Ah, tá bom. Vambora. Ela tem que se preparar. Vai sair o gordo nessa feita. Eu gostei do seu óculos, hein? Ah, eu gostei do teu. Você gostou. Tá, nós estamos muito radicais. Onde é que você comprou essa blusa? Eu vou fazer maldade. Eu já tô aqui pensando num monte de coisa. Jogando no formigueiro. Cheguei! Olha só, minha mochila quase... Eu caí no chão, que é grande, olha. Claro, você é pequena pra essa mochila, né, pirralha? É igual a de vocês, olha. Ah, ninguém vai levar irmão. Só a minha amiga que tá levando você. Sim, porque ela é legal e porque a minha irmã mandou. E sabe que dia é hoje, por acaso? Não, sexta. Só isso que eu sei. Sexta, né? Você tem quantos anos, hein? Sete. Olha, eu já tô aqui vendo aqui, ó. Lendas de dias de terror. Que coisa é um acampamento. Mas por que terror? Mel, a gente não tá em outubro. Hoje é sexta-feira 13, é o dia do terror. É, o dia do terror. Como assim, dia do terror, sexta-feira 13? É aquele dia que tudo pode acontecer. Não fala isso, não. Agora o bicho pode me dar. Para! Por que causa disso? Eu sou pequena. Então, você não tem que ir com a gente, né? Tem que ir com a manhã. Vamos lá, que a gente vai pegar a trânsula. Olha, para de chorar, senão eu não vou te levar pra lá. E vou ficar... Para de chorar. Eu sou a responsável de ti. Quando o momento afora, eu cuido de você. É, porque chorar... É a responsável que machuca. Parou? Para de chorar. Vamos pegar o ônibus que tem horário, hein? É. Tá bom, tô aqui. Não dá nem amanhecer. Eu quero estar de manhã lá no acampamento. Olha lá. Bora, estamos atrasados. Será que a gente perdeu o ônibus? Ah, sei lá. Vou ver as minhas músicas aqui. Vocês merecem. Vocês são raros. Olha, vê o horário do ônibus aí, ó. Tá chegando? Ah, sei lá. Não quero ver. Vou ver alguns vídeos aqui. Tá bom. Olha aí. Bora. Bora. Chegou. Vamos embora. Ó, tu para de chorar, hein, Piante? Eu não tô chorando. Eu vou te botar no formigueiro, hein? Tá, já chega. Tá, chega então. A irmãzinha fica defendendo, né? Para com isso. Bora que o dia tá legal. Olha isso aqui. Tchau, motorista. Olha essa barraca. Nossa, que barraca grande. Quem vai dormir aqui? É nós. As meninas, né? Ah, não tem mais ninguém, não. Ah, eu trouxe um mistinho de pelúcia. Ai, que noite. Sim, eu trouxe. É bonitinho. Credo. Tá, então olha só. E o meu namorado tá vindo. Ele tá vindo pra cá. Finalmente. É. Ué, a mamãe não sabia que ia vir menino. Ó, tu fica quieta, hein, garota. Eu vou falar pra ela. Olha, se você falar pra mamãe, eu nunca mais vou te trazer pra cá. Mas a mamãe vai mandar você me trazer. Mas você não vai falar, sabe por quê? Por quê? O monstro vai te comer a tua língua. Que monstro. Tem minuto. Tem minuto. O monstro é a floresta. Mas tem que a gente vir pra cá. Toda sexta-feira 13, o monstro da começão de língua. Mentira. Começou a língua das crianças. Mentira, mentira. Tá, já chega, Nanda. Não, agora eu vou falar mais. Ela não quis vir? Ela não é forte? Fica quieta. Mas você tá mentindo. É. Ela se aproxima só das criancinhas. Olha, para com isso. Olha, ela só tá falando isso pra te assustar, tá, Mel? Não, não pode ter muito. A carinha dela é muito engraçada assustar a criança, né? É muito fácil. Eu vou jogar com minha mãe. Olha, Nanda, para com isso. Tá bom, tá bom. Olha, Mel. Rafa, só mais uma vez. Bum! Para, Nanda. Para, viu? Ela manda você parar. O que é aquilo ali em cima? O que é? Olha, tem alguém. Não, tem alguém ali em cima. Não tem ninguém. Ah, ela só não caiu não, bobona. Ah, para de falar isso com minha irmã. Ah, eu, hein? Você vai ficar defendendo? Eu falei pra você não trazer esse chaveirinho. Ah, mas eu tive que trazer, né? Olha pra lá. Para de brigar. Ele sumiu. Quem que sumiu, garota? Tem um outro ali em cima. Um moço. Será que é o Vitor? Não tem ninguém lá. Não tá me enchendo. Tá bom, olha. Eu vou olhar pra trás. Informação sua, pirralha. O que você vai fazer? Vai comer minha língua? Fica quieta, Nanda. Olha lá. Não tem ninguém lá. Eu falei que ele sumiu. Já tá tendo visões. Vai ter pesadelo. Para! Não tem isso, Nanda. Ah, tá bom, Rafa. Você agora vai ficar só defendendo o suílio. Ó, o Vitor chegou. E aí, meninas? Oi, amor. Para de bom, moto. Desculpa aí. Ele anda de moto? Ué, quem é você? Quem trouxe essa garotinha? É... Essa é a irmã da Rafa. Ai, meu Deus. Agora virou creche esse nosso acampamento. É. Que era do terror. É, escuteiros. Ai, caramba. Olha, para com isso, tá bom? Tá bom, ok. Tudo bem, galera. E vocês, chegaram há muito tempo aqui, não? Chegamos. Montamos a barraca, amor. É 20 minutos. Show de bola. Vocês estão preparados para começar a ouvir contos de terror da sexta-feira creche? Vai te dar uma volta, amor. Mas é que o seu lanche é minha irmã. Ah, por quê? Que ela chora. Ai, quem falou que era para trazer... Ai, meu Deus. A Rafa que trouxe. Porque a minha mãe mandou. Ai. Oi, eu não vinha. Era isso que vocês queriam? Não, Rafa. Não, não era, né? Mas também não era para... Mas eu queria amarrar ela na barraca. A Rafa não deixou. Não, amarrar também não. Ó, tchau. Pelo amor de Deus, né? Ela está assim, fica defendendo a irmã. A gente também pode fazer ter uma gracinha. Eu acho que a gente vai ter que ficar com elas duas. Vamos assustar elas duas, amor. Vamos lá. Em vez de ser só a pirralhinha, vamos assustar a Rafa também. Mas eu acho que de repente é melhor esperar amanhecer, anoitecer. Anoitecer. Não dá um susto nem a lança, mas vai ser muito legal. A Rafa está nervosa, a pistola. Sim, sim. Que sombra é essa que passou? Hã? Que sombra misto. Ah, eu vi um pessoal do exército por aí. Sério mesmo? Sério, fica tranquilo. Nossa. Tu está com medo também, amor? Não. Vai lá, porque eu vou ter essa língua e o mostro vai começar a língua. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos dar uma volta de moto? Estava te esperando. Mas vai avisar para elas, não? Eu não. Depois a gente pode cercar elas. Vai lá. E dá um susto nelas. Demorou. Eu vou ligar a moto aqui, tá? Tá bom. Rafa, vou dar uma volta com o Vitor. A gente vai dar uma volta, tá? Tá, cuida da sua irmã, bebê. Cuida dela, Rafa, tá bom? Tchau. Tchau. Não deixa ela fugir, não. Eu troca a fraldinha dela. Vamos mamar a mamadeira. Tchau. Não tem Wi-Fi aqui, não? Não, claro que não. Mas eu quero ver vídeo. Tá, mas vai ficar querendo. Só eu tenho Wi-Fi, porque minha mãe comprou. Me deixa eu ver no seu telefone. Não, mas só tem coisas de terror. Ah, mas no YouTube não tem só coisas de terror. Você só quer saber de terror. Mas tudo que me aparece é de terror, porque eu só vi vídeo de terror. Ah, tá bom. Cadê a sua amiga chata? Ah, ela foi ficar com o namorado, ué. Eles vão ficar longe pra noite toda? Eu não sei. Espero que sim. Ela é muito chata. Tomara que eu mostro pra ela. Ué, que lugar maneiro. Ah, é muito legal aqui. Hã? O que é isso que tá vindo aqui? Ai, amor, você trouxe uma florzinha pra mim? Ah, eu trouxe... Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chega pra ela. Que medo. Amor, sai daí, irmão. Amor, ele me ajudou. Por quê? Eu vou. Agora, me aceitando. O que é isso? Isso é o exercício daquela criança ou pode ser armação? Você tá me trolando? O que é o meu peça? O que é isso? Meu Deus do céu. Ah, não. Calma, calma. Eu sou inocente. Eu não fiz nada. Eu não fiz minha namorada, não. O que é isso? Vazei. Eu tenho que sair fora. Eu fiz as autoridades policiais. Olha isso. Chega aí. Olha o que tá acontecendo. Meu Deus do céu. Por que você tá chegando? Mataram ela. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Quem morreu? A minha namorada, a Nanda, ela morreu. Teve um cara, foi, pegou o machado e matou ela. Mentira. O cara mentira. O cara mentira. O cara mentira. Olha, é melhor vocês fugirem. Vamos fugir. Vamos embora. Temos que ligar pra polícia. Alguém tem um acói aí? Ele tá mentindo. Ele tá mentindo que nem a outra menina, a Fernanda, chata. Não, a Fernanda morreu. Vocês precisam acreditar em mim. A minha namorada, a Nanda, sua amiga, Rafa, morreu. Para de mentir. Isso não tem graça. Eu não tô brincando. Tu acha que eu ia estar chorando assim? Cadê ela? Ela foi comigo. Eu tenho que ir embora. Eu vou embora. Eu não vou mexer aqui, não. Eu tô com muito medo. Uma moto pegando fogo passou por mim. Naquele momento, ele chegou perto na hora que eu ia dar flores pra Nanda. E ele foi e matou a Nanda. Ai, para de mentira. Pera, o que é aquilo ali? Eu não tô mentindo, não. É pura verdade. Rafa, o que é aquilo ali? Sai daqui. O que vocês estão falando? Vitor, cuidado. O que foi? Tem uma moto atrás de você. O quê? Tem uma moto atrás. Vitor, corre. Por quê? Agora vocês estão me trolando. Eu tô falando a verdade. Vitor, corre. Correr? Por quê? Você também... Vitor, atrás de você. Amor, atrás de você. Corre. 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 Mas pera, pera. Acalma, tá tudo bem, tá? Eu tô com medo. Pera. Eu tô com medo. Fica no fogo. Fica quieto. O que é isso? Não, eu, cara. O que foi aquilo? Cadê o Vitor? Olha, o Vitor morreu. E tem uns vistas a Nanda também. Mas nós temos que ir até fugir, tá bom? Vamos embora. Eu tô com medo. Chama a mamãe. Chama a mamãe. A mamãe não tá aqui. Eu vou cuidar de você. Ó, tem uma moto ali e a gente vai pegar a moto, tá bom? Você não sabe o que é isso? Mas você tem que me obedecer, tá? Como tão medo. Pera, calma. Não se preocupa. A gente vai fugir daqui. Eu vou cuidar de você. Fica calma, tá bom? Olha, a gente vai fugir daqui, tá bom? Mas não se preocupa. Mas você não sabe te fugir. Como que a gente vai fugir? Olha, aquilo pode ter sido só um prisioneiro maluco, tá? Mas você não vai fugir, só vai matar a gente também. Não, não vai. A gente vai escapar daqui. Pega a chave. A gente vai ir pra casa, tá? Calma, não se preocupa, não se preocupa. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Não se preocupa, vem, vem, vem. Vem no meu colo, vem no meu colo. Me segura, me segura. Não me solta. Não me solta. Vem, gente vai morrer. A gente vai morrer. Não, não, não. Eu tô aprendendo onde? Despeitei ele. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto, tá tudo bem. Pronto, já chegamos em casa, tá? É impossível ele chegar até aqui. Ele nunca mais vai encontrar a gente, tá? Não se preocupa. Meu Deus, meu Deus. Eu também tô muito desesperada, tá? Eu não vou conseguir dormir. Tenta, ó, eu posso... Calma, calma, relaxa, tá? Ele não vai mais ficar com a gente. A polícia vai encontrar ele. Eu vou ligar pra polícia e... Tem que falar com a mamãe. Não, é melhor a mamãe não saber disso, tá bom? Isso é só papo entre nós duas, tá? Tá bom. Eu vou dormir com você. Não, é melhor a mamãe não saber disso, tá? Não, é melhor a mamãe não saber disso, tá? Não, é melhor a mamãe não saber disso. Conta de novo essa história. Eu tô falando pra vocês. Eu descobri que morreu uma órfã aqui nesse orfanato. Ai, que mentira. Ai, isso vai parecer mentira. Isso é mentira. Não é mentira, tá escrito nos registros daqui. Mas é muito mentiroso. Eu posso provar. Conta outra, conta outra. Porque vocês só ficam jogando e eu tenho acesso aos livros. Eu leio muito porque eu sou esperto. Ah, então mostra aí o livro que você lê. Você já sabe ler? Eu não sei nem ler. Eu já sei ler e eu já sei provar essa história. E eu acho que ainda é assombrado isso aqui. Ai, para ajudar mesmo na gente. Esse orfanato é assombrado? Eu tenho aqui, ó. Eu já separei o livro aqui. Vou mostrar pra vocês. Quero ver, quero ver. Você escondeu o livro ali perto da televisão, é isso? Porque eu já tinha pego esse livro e eu já tinha lido na biblioteca. Que morreu uma menina aqui. Vocês estão levando isso a sério ou não? Não. Não. Crianças, tá na hora de subir. Ih, a tia da semana, a gente só... Tem que dormir. Se vocês quiserem, eu continuo contando a história ali em cima. Mas é essa historinha de muito terror? Mas aí eu não vou conseguir dormir. É mentira. Não é mentira. Tá escrito aqui que ela vai puxar sua perna, assombração. Não, não. Para, Luz. Para, chato. Ela mata? Eu acho que se ela morreu, ela pode matar todo mundo na piscina. Mas os espíritos não podem encostar na gente. Mas ele é mentira, eu tenho certeza. Crianças, última chamada. Ih, eu vou subir, vou subir. Ela tá ficando brava, será? Será que ela vai soltar nosso café da manhã se a gente não subir? Eu me subi logo. Então vamos subir, vamos embora. Vamos, vamos embora. Eu não vou dormir no colchão, não, hein? Eu sou da cama. Eu também sou da cama. Eu sou do quarto. Ó. Crianças, apaguem a luz. Tá bom. Então já tá todo mundo deitado. Eu vou contar. Foi assim, cara. Eu tô falando que morreu, menina. Eu tava aqui naquele livro. Não acende a luz, não, gente. Não acende. Por quê? Senão a tia vai suspender nosso café da manhã, né? Aí ela tá com medo. Fala baixo, fala baixo. Então fala baixo. Vocês querem ouvir? Posso falar? É, ele pode falar ou não? Alguém vai ficar com medo. Eu vou. É uma boa ideia contar a história? Sim ou não? Sim, 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 sim. Sim, a maioria venceu. A maioria venceu. Ah, eu tô com medo, mas agora eu tô curiosa. É verdade. Eu tô com medo, mas agora eu tô curiosa. Uma menina da mais ou menos nossa idade. Mas foi há muitos anos atrás? Alguns anos atrás. Tá bom, fala logo. Alguns anos atrás. Quer saber ou não? Eu quero. Então tá. Sem choradeira, hein? Ai, eu tô com medo. Não, nada de medinho. Senão eu vou chamar a fantasma aqui. É uma menina que morreu aqui. Ah, ah. É, é capaz de só morrer menino. Para, Luana. Então a gente ia estar tranquilo, né? Beleza, eu também acho. Qual o nome dessa fantasma? Tem nome? Tem nome. Maria Eduarda. Maria Eduarda? Tá escrito no livro. Meu nome é Eduarda. Viu? Será que ela veio pegar você? Foi assim, alguns anos atrás. Oh, você quer fazer amigos? Amigos? Ah, gente. Olha, aquilo que a gente combinou, beleza? Beleza. Tudo bem com vocês? Sim, olha. Eu tenho um lugar aqui pra te levar, Maria Eduarda. Aonde? Eu e a minha amiga vamos te levar num lugar secreto. Pra você ter amigos, você tem que passar no nosso teste. É, primeiro você tem que passar do teste. Ai, meu Deus. Que medo. Teste? É, Maria Eduarda. Qual vai ser o teste? Fica tranquilo que é bem light esse teste, é bem tranquilo. É bem fácil, todo mundo que chega aqui faz. Olha, você quer ser do nosso time ou não quer? Claro que eu quero, eu quero sim. Você tá com uma carinha de certo medo. É, medrosa. Aqui no nosso time não pode ser medrosa, hein? Não pode mesmo, não. Mas eu tô com medo desse prato. Olha, você não vai desmaiar igual eu fiz agora não, assim, né? Não. Ah, então tá. Lê aí, amiga. Bem, vamos assim. Primeiro a gente vai te trancar lá. Ali tem um esconderijo na biblioteca. E você tem que passar uma noite lá. É, é só uma noite. Só uma noite. É pra provar que você é corajosa. Sozinha. Sozinha. Uma noite. É. Eu tô com muito medo. Ah, então você não vai poder ser do nosso time. Não vai ser nossa amiga. Ah, mas eu quero. Não. Ah, todo mundo que chega no nosso time faz isso. Eu tô com muito medo, muito medo. Mas não é quentinho. Decide agora. Vai querer ser do nosso time? Se quiser ser do nosso time, você vai ficar presa. Eu vou fazer. O que eu vou fazer? Tá bom, eu vou. Você aceita? Aceito. Ah, isso daí, amiga. Não, ainda você dormia, amiga. Só vai ser se não sei o que eu quero. Eles trancaram a Maria Eduarda na sala secreta da biblioteca. E depois não conseguiram mais abrir. E ela ficou presa. Quer continuar contando? Olha, vem por aqui. Me segue. É por ali. Segue a gente. Tá bom. Eu vou abrir, ó. Passagem secreta. Sim. É muito legal, gente. Entra que a gente chega e a gente faz isso. Isso é incrível. Olha, você fica aí dentro. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau. Ai, muito escuro aqui. Socorro. Socorro. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Ai, eu tô passando mal. Me tira daqui, por favor. Socorro. Vamos ligar pro meu pé escondido. Não podemos. Não podemos. Não tô sem ar. Deixa pra amanhã ou depois de amanhã. Peraí. É normal. Fica aí um pouquinho. Para de falar socorro. Faz parte. Passa a boca. Fica aí. Fica aí que a gente vai. Tchau. Boa noite. E foi assim. A menina ficou presa dias na passagem sem ar. Que medo. Quando a tia da creche deu por falta de uma orfã, foi quando a menina já tava lá muito tempo com falta de ar. Ah, eu não tô conseguindo respirar. Ela ficou sem comida e sem bebida. Eu tô com sede. Não tem nada aqui. Acho que vou estar passando muito mal. Eu tô quase morrendo. Ela estava fraquinha. E como é que descobriram ela? A tia da creche, ó, ficou procurando por ela e chamou os bombeiros. Chamou os bombeiros? Porque a menina morreu. A menina morreu? Que eu tô muito mal. Acho que eu vou morrer sozinha aqui. Socorro. E foi assim que ela morreu, amiga? Foi. Ela só queria um amigo. Tadinha. E acabou sozinha na sala secreta. Pera aí. Então, resumindo. Ela queria ter amizade de todos, de virar do grupinho. E morreu sozinha. Aprenderam ela a passar num trote e morreu aqui nesse orfanato. Aqui. Mas ela virou fantasma pra sempre? Claro que eu não ia virar fantasma preso aqui na sala secreta. Eu ia virar um fantasma se eu morria. Ai, isso é muito assustador. Tadinha. Só que os alunos ficaram calados. Eu não via a menina. Eu não via a menina. Tem eu? Ai, menina. Nem sabia que entrou gente nova aqui. E chegaram os bombeiros. Caraca, sinistro. Ai, menina. Ai, menina. É sério? Sim, ó. O bombeiro chegou pra ajudar a menina. Mas quando o bombeiro apareceu, ó... O que que aconteceu? É até a ocorrência? Ah, tô falando que tem uma menina presa aqui. Não sei nem quem é. Ah, tá bom, tá bom. É lá na sala secreta. E os bombeiros acharam logo o corpo da menina. Mas foi tarde demais. Vem, é por aqui. É só descer essas escadas. É... O Gabriel vai te mostrar. Vem. Tá bom, tá bom. É por aqui? Sim, sim. É por aí. Ah, onde é que fica? Ah, ali. Lá no canto lá tem uma porta. O bombeiro rapidamente abriu a passagem secreta porque eles têm experiência. Ajuda ela, senhor bombeiro. Ajuda ela. Ela deve estar presa, tadinha. Ai. Eu vou tentar, calma. Sete dias se passaram, a menina desaparecida, coitada. E os bombeiros finalmente abriram aquela porta. Mas como o bombeiro vai dizer, né? Ah, menina? Maria Eduarda? Maria Eduarda? Maria Eduarda? Eu sabia que ela tinha... Amiga! Tinha sido tarde demais. Vocês foram muito... Vocês ligaram muito tarde para nós. Meu Deus, ela morreu. O que que eu fiz? Meu Deus. Você fez alguma coisa? Não, não. Que isso? É coisa da minha cabeça. Infelizmente, ela não resistiu. Ficou muito tempo sem falta de óbito. Não. E foi assim. Eu falei para vocês. Está tudo aqui no livro. E quando a gente fala dela, o fantasma se levanta. Oi. Oi. É tipo uma invocação que você fez agora? É. Eu li o nome dela no livro. Eu li que ela morreu. Ela vai aparecer aqui no nosso... Ela vai aparecer aqui no nosso... E ela vai aparecer aqui no nosso... Para, Lutas. É, para. Quem quer fazer amizade? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Oi. Oi. Ai, eu acho que é só alguém que está tentando fazer medo, gente. É alguém que está tentando fazer medo. Não. Eu acho que é coisa séria. Está escrito no livro que ela aparece. Dianças. Pera aí. A foto está subindo. Dianças. Olha. O fantasma. Meu Deus. Maria Eduarda. Eu não tenho medo. É verdade. Eu não tenho medo. É uma sombração, gente. Eu não quero matar a gente. Não, não, não. Sai, gente. Sai daqui. Eu sou boa. Vamos matar a primeira. Não, não. Não me mate. Eu já morri. Ela está morta. Ela já morreu. Ah, como é que mata uma sombração morta? Não, eu sou amiga. Eu quero fazer amizade. Não, ela vai comer. Não, eu sou só. Vamos ver aqui, gente. Ela quer matar a gente. Não precisa. Vamos para a varanda. Ela vai comer. Não sou sério. Olha a cara dela. Olha a cara dela de monstro. Que feia. Ela é horrorosa. Eu vou fazer bu pra vocês. Ah, 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 ah. Sai daqui. Sai fora. Não, não. Valtem aqui. Valtem aqui. Valtem aqui. Valtem aqui. Eu quero ser amiga. Valtem aqui. Valtem aqui. Valtem aqui. Valtem aqui. Valtem aqui. Anda, anda, anda. Vocês vão. Valtem vocês. Eu vou pegar vocês. Vem aqui. Valtem aqui. Valtem aqui. Não quero fazer. Vem para a varanda. Vem para a varanda. Vem para a varanda. Calma. Calma. Vem todo mundo aqui. Calma. Conseguimos. Nós expostamos ela. O que você fez, cara? Você assombrou a gente mesmo com essa sombração. Eu acho que eu levantei mesmo a defunta. Os mortos. E agora ela vai comer nosso cérebro. Alguém se comunique com ela. Pergunta o que ela quer. Eu? Ei, o que você quer? Quero fazer amizade com vocês. Mas vai fazer mal para a gente? Você vai fazer mal para a gente? Não. Eu só quero fazer amigos. Olha a cara dela. A gente analisa se ela ainda vai ficar com aquela cara feia. Ela tem cara de que vai matar a gente. É verdade. Eu vi o filme assim. Não, eu só quero fazer amizade com vocês. Eu sou legal. Por que a gente vai acreditar em você? É. Porque eu sou boazinha. Ah, nos filmes sempre acreditam. Não, você vai ficar aí do outro lado da janela até você ir embora. Eu acho que a gente podia abrir. Você vai matar a gente? Não. Gente, se ela fosse... Ela está com a carinha triste. Melhor não para dela de defumar. Eu quero tanto ser amiga de vocês. Se ela fosse assombração, ela já teria matado a gente. Vamos acreditar nela. Tá bom, vamos abrir. Mas por favor, promete que não vai bater na gente. Eu prometo, eu prometo. Tá, eu vou abrir a porta, hein, gente. E se a gente todo mundo morrer? Não vou morrer. Vamos virar fantasma igual. Você morreu aqui no orfanato? Morri, morri aqui. Foi bom. Foi um trote que fizeram comigo. Olha, a gente é bioto, mas não mata a gente não. Fica longe, hein, fica longe. A gente vai ser amigo. Você é gelada ou é quente? E eu sou gelada. Escreve. Aleca! Na verdade, eu acho que ela é uma transparente. Vai lá você que não tem medo de falar com ela. Vai lá você. Eu? Não. Vem aqui, mãe. Vai, Mari. Pergunta para ela contar a história dela. É, conta aí. Conta essa história. Eu sou a Maria Eduarda. E eu, para participar do trote de amizade, fiquei presa lá na biblioteca no esconderijo. Elas não abriram a porta e eu vou ficando sem ar, sem comida, sem bebida. Cuidado. Ai, tão triste, tão triste. Você pode participar do nosso dia de cinema, se você quiser ver um filme. Vocês me levam? Vocês vão ser meus amigos? Sim, é claro. A gente faz pipoca para você. Ai, que legal. É, a gente... Mas você consegue comer? Você passa pela porta, pela parede? E se ela comer e sair pela porta? Eu passo pela porta, eu passo pela parede e a pipoca vai descer direto. Mas não tem problema. Mas você é vampira? Não. Você vai matar a gente. É legal. Você vai transformar a gente em fantasma? Não, nós vamos ser amigos. Nós vamos brincar. Mas se a gente... Se alguém te der um beijo de amor verdadeiro, você volta à vida? Não, mas eu posso ser amiga de vocês para sempre. Tá bom, combinado. Eu aceito. Vocês aceitam? Eu aceito. Você parece legal, Maria Eduarda. Mas peraí, você preferiria ser um lobisomem ou ser um fantasma? Eu preferiria ser gente. É legal, é mais legal, é? Mas, como... A gente fala assim, é engraçada. É, é isso mesmo. Ninguém vai conseguir achar ela. É, não vai ter graça. Não vai ter graça. Você sabe jogar Roblox? Não, você me ensina. Ensina o que a gente sempre joga. Você gosta da Mariana, Ana? Eu gosto muito da Mariana, Ana. É, eu vou te pular aqui em volta da gente. Sim. Vou, vou, vou. Vou, vou, a gente quer ver. Vou, 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 vou. Vai parar. Vou, vou. Já vou eu, hein? Você gosta de pipoca doce? Um, dois, três e... Valendo. Ah, você não quer voar. É, você tá com vergonha. Você tá trolando a gente. É, porque eu quero pipoca. Mas você não consegue nem comer pipoca, Ruella? Tudo bem, sempre só o cheirinho. Mas eu queria comer, porque eu me lembro como é que é pipoca. Ah, sempre só o gosto. Tem quantos anos que você tá aí, fantasma, Mariana? Quantos anos? Já nem sei mais quantos anos tem isso. Bem, no início. Olha! Ela tá voando. Olha! Agora eu vou voar. Voa. Voa em volta da gente. Não, ó, preparada. Vamos lá, voar. Voa. Nós somos Alfons, mas é o único lugar que tem um amigo fantasma. É tipo Gasparsinha, sabe? Camarada. Ela é Gasparsinha. É Gasparsinha Maria do Ar. Eu tenho uma ideia, gente. Qual a ideia? Chegamos, desce, desce. Vem logo. Vamos. Até que enfim chegamos aqui na escola, né? Sim. Gente, peraí. Deixa eu marcar a gente no Instagram. Vou fazer uma selfie. Passa aí, passa aí. Passa aí, me marca. É, também me marca. É a turma do sexto ano. Sexto ano, melhor ano. Até que enfim, hein? É. Esses garotos estão muito esquisitos hoje. O que vocês estão cochichando aí, hein? É, o que vocês estão afirando? Então, dentro da escola a gente vai ter um assunto pra falar com vocês, meninas. Vambora. Vambora, ele já foi. Vamos logo. Toma fofoquinho. Ô, cara, não vai falar sozinho não, hein? Vem logo. Vamos logo. Vamos logo pelo segredo. Vambora. E aí, vamos contar pra elas ou vocês acham que elas vão ficar com medo? Eu acho que elas vão ficar cheias de medo, parceiro. Mas eu tô afim de falar com elas. O que que tu acha? É, o segredo da escola assombrada. Como a gente já é meio adolescente e elas também, eu acho que elas aguentam, né? O que será que eles estão falando? É, diz logo, medrosos. Nós que somos medrosos. Nós que somos desatletas. Só vocês estarem com medo de falar pra gente? Não. A gente tá com pena de vocês. A gente quer poupar vocês. Ó, eu falo, você fala, ou a gente fala nos... Não, não, peraí, peraí, peraí. Meninas. Olha, eu vou falar. Eu vou falar. Pera, deixa elas adivinharem. Ai, meu Deus. Tá bom. Vocês têm alguma ideia do que possa ser? Isso aí vai ser alguma historinha de terror, né? História. É, de filme que eles assistiram. É uma história verdadeira. Uma história que aconteceu aqui alguns anos atrás, nessa escola. Eu sei, é. Ah, eles sempre inventam isso. Como assim? Foi aquele lá no cemitério e agora é isso. Ai, eu tô ficando assustada. O que vocês descobriram? É, conta aí. Fala logo. Hum, eles estão inventando historinha. Tô falando que é mentira. Eles não contam nada. Eles ficam só assim, inventando, inventando, mas no final não é nada. Na verdade, é só um filme da Netflix. Nós descobrimos que essa escola, essa mesmo, do sexto ano, é assombrada. Fala aí, parceiro. E podemos provar. Podemos provar tudinho. Baseado em fatos reais. Morreu alguém aqui. Morreu. Como assim morreu alguém aqui? Como que vocês descobriram? Como assim, gente? Ai, não sei. Não tô acreditando muito nessa história. E eu já tô toda arrepiada. É, como assim morreu gente aqui? Ai, gente, são mentirosos. Como vocês podem acreditar neles logo de cara? Ai, mas e se morreu alguém aqui? Como que a escola tá funcionando? Mentirosos, mentirosos. E naquela vez do cemitério? Era mentira. Vocês estão mentindo. Mentiroso. Mentira. Ai, parceiro. Essa escola aqui é assombrada. E morreu uma aluna aqui. A gente viu num programa de terror. A gente viu a imagem dessa escola aqui. Não foi, parceiro? Foi mesmo, foi mesmo. E foi tudo real, gente. Vamos lá, vamos lá, parceiro. Vamos mostrar pra elas. A gente sabe até qual é a sala, tá bom? É mesmo. Essa sala fechada. Vamos mostrar. Ah, vocês sabem qual é a sala? Será que tem fantasma? Fantasma? Ah, eu não quero que tenha fantasma na escola. Isso tá assombrando a gente. É verdade. Não mexe com isso. Vocês nunca perceberam que tem fantasma? Algum tipo de assombração aqui? Eu tô com medo. A gente já tinha percebido, né? Tô com medo. Sendo coisas anormais acontecem, barulhos esquisitos, coisas de corrente aqui. Você também tá ali a tua cara de quadradão. Eu tô sério, né? Eu tô sério. Mostra pra elas onde é. Mostra pra elas. Vem, vem, vem. Quem não tem medo, vem. Eu não tenho medo, eu vou. Eu também não tenho medo. Vem, galera. Vocês estão muito mole. Vambora. Vambora. Segue o fluxo, hein? Ué, é aqui? É. É aqui mesmo. Não acredito. Aqui, a sala da faxineira. Mas vocês falam que era sala de aula, não foi uma aluna? Por que falam que eu não ia ir? Não. Essa sala aqui era uma sala trancada, desativada na época. Calma, calma. Vocês estão com medo ou vocês vão querer saber a verdade? A gente vai querer saber a verdade. É, porque não tem verdade. Gente, gente. Mas essa faxineira, ela é muito esquisita. Se ela pegar a gente... Ah, já tá ficando com medinho, né? Isso não tem nada a ver. Ela é esquisita, gente. Não vamos entrar, não. É, não vamos entrar, não. A gente tem aula. Hoje em dia, não tem nada a ver, mas antes tinha. Medrosas. 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 Eu não disse nada sobre. Ai, eu tô com medo. Ai, amiga, eu tô ficando um pouquinho com medo mesmo. Imagina se não ia alguma aluna aqui. Eu ainda não sei. A escola ia estar fechada, se fosse verdade. Mas não sei se foi aqui na sala da faxineira. A faxineira é meio estranha. É, a faxineira é meio estranha. Às vezes fica... A escola fria. Gente, a faxineira aqui deve ter matado essa aluna. Aí vai matar a gente. Eu acho. Eu tô com medo. Ai, nem fala isso. Não é melhor a gente ir embora? Vamos pra sala. Não, gente. Eu nem acho. Eu tô com medo, gente. Elas tão com medinho. Agora é tarde. Embora não. Vocês não vão embora não. Vocês vão acompanhar a gente, tá? A história toda vai aparecer um fantasma aí pra gente, hein? Vocês estavam curiosos? Agora vocês vão entrar e vão ver o terror. Vamos, 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 vamos. Quem quer entrar na minha sala? O que tá passando aqui, hein? Calma, calma, senhora faxineira. Calma, calma. Calma, moça. A gente não quer entrar não. A gente tava só pensando. Não, não. A gente queria saber uma coisa do programa da TV. Não queria saber nada. É sobre aquela menina que morreu, apareceu no programa da TV. É verdade. Se era essa escola, sim. É verdade essa história. Gente, calma, calma. Oi, tudo bom, faxineira? Foi na sua sala, não foi, senhora faxineira? Foi você, né? Foi nessa sala aqui. Essa foi. Foi nessa escola, não foi? Fala a verdade. A senhora eu deixar quieta, senão ela pode brigar com a gente. Ela dá muito medo. Eu também acho, eu também acho. Ela me dá muito medo. Vocês querem saber a história da aluna que foi assassinada, né? Sim, pode contar a verdade, senhora faxineira. A gente tá aqui pra isso. A gente viu na televisão. Sim, prestem atenção. Ai, meu Deus. Eu conheço essa história toda. Oh, quando não? Pode contar, pode contar. Conta, conta. Aqui no corredor não. Ai, ficou medo. Podem entrar aqui que eu vou contar todos os detalhes. Você vai entrar mesmo? Eu não quero entrar não. Venham, venham. Ai, foi incrível. Então conta a história. Conta. Ela vai contar, cara. Ela vai contar. Conta, 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 conta a faxineira. Sim. Foi aqui mesmo, nesse local onde o corpo foi encontrado. Eu falei, eu falei do corpo. Eu falei, viu? Do corpo, é verdade. Eu lembro disso. Foi há 30 anos atrás. 30 anos atrás? Aqui mesmo, nessa escola de Brookhaven. As meninas eram loucas pelos atletas. Ai, deixa eu tentear meu cabelo aqui. Eles ganharam aqueles grandes jogos. Vai ser incrível. A gente tem que ir lá conversar com eles. Tirar. É verdade, amiga. O que é que eles vão ganhar? Naquela época, os atletas mandavam na escola. Vamos lá, vamos. Vamos falar com eles. E aí, meu parceiro? Tudo bem? Como é que foi? O jogo foi fenomenal, né? Arrebentamos, arrebentamos mesmo, cara. A gente é muito bom. Olha as meninas ali, ó. Mas havia uma menina que só queria estudar e não ligava para os atletas. Ai, vocês foram incríveis. Vocês foram fenomenais. Ah, obrigada. A gente é esplêndido. Depois a gente pode sair, né? A gente sabe disso tudo. É, vocês são lindas, beautiful, bogatas, né? Nossa, eu me falo até inglês. É, mas olha só. Pode trazer um bolinho de chocolate pra gente? Ah, claro. Minha mãe trabalha na panaria. E o refrigerante diet, que a gente não pode comer açúcar. Olha lá, cara. Olha lá quem tá ali, ó. O que foi? O que foi, meu amigo? A nerd esquisita não vem aqui falar com a gente. Ah, aquela nerd com cara de maluca, né? É, vamos pegar o dinheiro dela do lanche. Vamos lá. Vamos lá. O que tu acha da gente dar uma lição de moral nela? É assim, mostra quem manda. Ai, testou todas as cálculas de matemática. Nerd, oi, nerd. Me dá o dinheiro aí, hein? Ah, me deixa em paz. Não, fala assim com os atletas, hein? Você tá maluca? Esqueceu? Perdeu a noção do perigo? Ah, vocês estão aqui de novo. Todo dia é isso. Todo dia é a mesma coisa. Ah, não tenho nada pra eu dar pra vocês, não, dessa vez. E aí? Desculpem. Tem sim. Pega logo o dinheirinho aí do trabalho, da escola. Paga aqui pros atletas. Pega o dinheiro do teu pai. Mas é tudo que eu tenho. Ah, mas sempre aparece um dinheirinho. Outra coisa. Você vai fazer o meu trabalho de matemática. E o meu de português, hein? Exatamente. Manda aqui esse dinheiro. Ainda bem que teu pai deu uma graninha. Ai, tá bom então. Eu vou fazer o trabalho de vocês. Acho bom. Tá. E outra coisa. Tem mais um monte de exercício ali no meu caderno pra você fazer. Não adianta você fugir da gente. Entendeu bem? É isso mesmo. Você entendeu o que o meu parceiro falou, né? Isso vale pra mim também. Tchau, meninos. A gente tem que ir embora. Muito bom o jogo. Tchau, gatinha. Valeu. Tchau, princesa. Tchau, princesa. Valeu, princesas da rainha. Tchau. Tchau, princesinha. Isso aqui é, menina espeta. Isso que são. Você é uma feia. Ah, tá chorando ela. Foi embora chorando. Ai, por que que eles fazem isso comigo? Eu só queria estudar em paz. A coelhinha foi lá pra toca. Ô, coelhinha, você não vai ficar por muito tempo não, coelhinha. Vamos esperar daqui fora que ela vai sair uma hora. Cedo ou tarde, ela vai aparecer. Enquanto isso eu vou malhando aqui, ficando mais forte ainda, hein? Só é nerd. Combinado. E o tempo passou, ela ficou trancada no banheiro e resolveu sair. Ai, vou sair agora. Isso não deve estar ali. Ai, tomara que eles não estejam mais. Ai, tudo desligado. Eles não estão mais aqui, que bom. Finalmente. Saiu, saiu. Toma logo, toma logo um safanão. Um castigo pra você aprender quem é que manda aqui na escola. Não adianta você se esconder pelos cantos. Ai, minha cabeça. Como é que é isso? Pega ela, pega ela. Vamos levar ela lá embaixo. Minha cabeça. Olha só. Eu tenho um plano, meu parceiro. Me segue. Vem, vem, vem. Beleza, beleza. Minha cabeça. Olha só. Vamos prender ela aqui dentro. Essa sala tá desativada. Hoje é o último dia de aula pra gente entrar aqui. Amarra ela. Amarra ela. Sim, sim. Vou amarrar ela. Ela não vai sair daqui de dentro. Vai ficar presa. Mas aparece aqui sem o dinheiro do lanche. Ai, minha cabeça. Tuas férias vão ficar o tempo todo aqui dentro, tá bom? Pra tu ver, pra tu aprender. Ganhar uma lição de moral. Muito bom. Assim que é. É isso mesmo. Vem, parceiro. Vem. O que tu vai fazer agora? Vai deixando aqui? Vem logo. Então tá. Pra ela não sair nunca mais, vou prender ela aqui. Com o martelo, vou trancar a porta com o prego. Pronto. É, ela é muito chata essa garota. Não preste atenção no nosso... Vai ficar presa aqui pra não encher o saco. Pronto. Agora sim. Agora sim. Muito esperto. Isso que é uma treta esperto. É, vambora, parceiro. Curti as férias. Uhul. E o que que aconteceu com ela? Ela ficou lá trancada? Eu tô morrendo. Ô, seu cara, a menina ficou presa. Meu Deus. Foi aqui que ela morreu. Ela ficou pra sempre presa aqui dentro. Isso mesmo. Ela não aguentou. O tempo passou, era férias. Quando ela foi encontrada pela polícia, já era tarde demais. Oh, aqui está então a menina desaparecida. Depois de tanto tempo, a escola já estava fechada por conta das férias. Ih, ela não resistiu. Quem, como que ela ficou presa aqui dentro? Meu Deus, eu tenho que ligar pro meu superiores, levar o corpo daqui, contactar a família. Que tragédia, pobre menininha. Foi mesmo uma tragédia que aconteceu na escola de Brookhaven. O caso da menina que foi encontrada morta na sala da faxineira. Mas isso não ficou assim. Dizem que o espírito louco provocou uma vingança. Jota, ué, faltou luz? Que isso? Que luz? Essa luz está esquecida hoje. Está piscando toda hora. Que isso, parceiro? Estou ficando bem bolada. Que barulho é esse? Que friagem que está vindo aqui pra mim? Está ficando gelado. Eu estou ficando com muito frio. O que é isso, parceiro? Você está vendo? Você está vendo que eu estou vendo? Você está vendo que eu estou vendo? Eu não acredito. Meu Deus, parece aquela garota que a gente... É a nerd. É a nerd. Você está foda. Ela quer vingança? O que é isso? Meu Deus, sai fora, fantasma. O que é isso? Porra. E a vingança foi feita. Os atletas também morreram na mesma semana. Então não foi só uma morta. Foram três. Três alunos. Eu sabia que ia sair muito errado. Tem três fantasmas nessa escola. Eu não quero ouvir mais nada. Eu quero ir embora. Eu vou embora. Eu também vou embora da Tita na hora da aula. Eu nem quero ir pra aula. Eu estou com medo. Isso sim. Eu quero jogar de escola. Os atletas morreram também? Isso mesmo, crianças. Essa é a verdadeira história de Brookhaven School. Ai, eu quero voltar de escola. Eu não quero ir embora. Eu vou embora. Você me assustou, faxineira. Esses meninos chamaram a gente aqui pra ouvir essa história horrorada. É, a gente fica presa aqui. Vamos embora. Eu não vou ficar aqui pra ouvir essa história também, não. Eu achei que fosse até mentira, sabia? Eu achei que não fosse nem verdade. É verdadeira. Vamos embora. Partiu. Eu sei de toda essa história porque eu conheço, contada diretamente, da própria vítima do crime. A menina que morreu na sala da faxineira. Olá, minha fantasminha. Mais um grupo de alunos querendo saber da sua história. Aconteceu aqui, na escola de Brookhaven, na sala da faxineira. A escola assombrada. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like galerinha ou like meus inscritos. Like galerinha ou like meus inscritos. Oh, yeah. Uh, uh, uh.